Arthur estava prestes a contar tudo que sabe de Ariosto e Deodoro. Eu não vi se é Arthur, pai? É porque pegou. É porque ele não está atendendo o telefone e ele deixou um recado pra mim que ia vir pra cama até agora e não apareceu. O serviço foi feito do jeitinho que tu mandou, patrão. Só que ele foi vítima de uma emboscada. Eu mandei sequestrar meu próprio filho. Safado mandou raptar, Arthur. Hoje, no Rancho Fundo. Resumo do capítulo 107, que irá ao ar na segunda-feira, dia 19 de agosto. Jordão leva Arthur para o cateleiro. Marcelo Gouveia sugere que Blondina convença Dracena a não fazer uma denúncia contra ela. Ariosto exige que Jordão não deixe que aconteça nada com Arthur. Zefa Leonel cuida de seu tipo de anel. Deodora seduz Ariosto. Quimota se preocupa com o sumiço de Arthur. Quintilha exige que Primo Cícero brigue pela Gruta Azul para se casar com ele. Nivalda pede que Sababodó convença Cira a voltar a trabalhar para eles. Marcelo ouve Ariosto contar para Deodora que mandou sequestrar Arthur. Quimota chega à casa do souro para saber do marido e Ariosto se preocupa com a presença de Deodora. Já está na hora de alguém desconfiar que o Ariosto e a Deodora tem alguma coisa. Porque os dois estão juntos o tempo todo e ninguém percebe nada. Já não dá. O que será que o Ariosto vai fazer com o Arthur? O Arthur é filho dele, né gente? No fundo, no fundo, é pesado de todos os problemas que os dois têm. A gente sabe que o Ariosto gosta do Arthur. Não é aquele amor, mas ele gosta do filho. Será que ele vai fazer alguma maldade com o filho? Eu não sei vocês. Se inscreva aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no capítulo de hoje que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, se vocês gostam dos nossos vídeos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples. Basta vocês se inscreverem, comentarem bastante, deixarem seu like, ativar o sininho para receberem sempre as notificações dos próximos vídeos que postarmos aqui no canal. Isso é muito importante, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e fossemos atingir as metas de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no portal Entretudo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!